Qual foi a loucura, assim, mais louca que tu já fez? Seja lá na rua, uma loucura que você fez, ou dirigindo, seja lá, conta aí uma loucura que você já fez, assim, que tu falou, caraca, que loucura que eu fiz. Uma vez nós viajando, é... Pode falar. A gente viajando, aí a gente passou pela... qual o nome daquilo? Tipo, não vai pra Petrópolis. Uma estrada. É, passou na estrada. Nós paramos na serra. E aí eu e o marido, a gente fez ali. Tipo assim, num canteiro? Num canto, é, num canto. E a gente até gravou um conteúdo lá. É mesmo? É. Mas o vidro era escuro ou...? Era escuro, a gente abriu a porta, assim, né, pra ninguém ver também, sabe? Mas aí... Mas fez dentro do carro ou fora do carro ali? A gente abriu a porta e eu fiquei meio que no banco e ele do lado de fora, sabe? Uhum. Fiquei bem legal. Tipo assim, na posição com o atapoio ali e ele do lado de fora do carro. Sim, sim. Fazendo... Sim. O serviço. Isso. E foi bom? Foi. Bem diferente. Imagina, imagina, imagina. Outra loucura. Quanta outra loucura pra gente aqui. A galera gosta de ouvir isso aqui. Minha audiência gosta disso. Eu não sei isso. Não faço muita loucura, assim. Fala uma que você não fez com o seu marido. Você fez com outra pessoa, com a mulher ou com o casal. Quando eu era solteira, já saí com uma balada e aí saí com um cara que já saía com ele, já ficava com ele. E aí ele tinha um amigo. E aí esse amigo tava com outro amigo. Aí eu falei, vamos fazer uma putaria? Ele, vamos. Aí ele saiu da balada e eu falei, putaria com ele. Esse amigo teu tava com outro amigo? Eu saí com um cara. Saí com um cara. E aí ele tava com um amigo dele. E aí eu, né, falando umas putaria pra ele, né, na balada. Aí eu falei, vamos fazer uma putaria? Ele falou, me leva pra fazer uma putaria. Ele falou, tá. Levo. Aí eu falei, tá, eu queria fazer algo diferente. Aí ele falou, tá, vamos ver. Aí eu falei, esse amigo dele, né, que era bonito e tal. Aí esse amigo tinha um outro amigo. E aí a gente arrou. Você falou três no caso, então? Sim. Sim. E tu deu conta legal dos três? Hum. Porta da frente, porta de trás. Sim. Porta de cima. Rolou tudo. Sim. É mesmo? Foi bom, gostou. Com certeza. Foi top. Aham. Galera, o bicho tá pegando. O negócio vai pegar aí. Qual o tipo de homem que você gosta? Bombadão? Não muito. Branco? Não muito bombadão. Eu gosto de um corpo de, tipo, pai de família saudável. Sabe? Não sei se você vai entender o meu pensamento. É, nem fortão, nem normal, assim. Um cara que se cuida, normal. Que se cuida. Uma mágoa, assim, no caso. Mas, né, que tem um shapezinho legal.